Para a gente partir para os finalmentes aqui. Se o senhor pudesse dar um conselho para todo mundo que está nos assistindo, crente ou não crente, 40% da nossa audiência não professa nenhuma fé. São simpatizantes, senão não me escutariam, mas não professam nenhuma fé. Qual o maior conselho que você pode dar hoje para todo mundo que está escutando a gente, em qualquer área? Se tivesse que dar um conselho só, qual seria? Você é radical, né? Um conselho para resolver tudo é difícil, mas vamos lá. Eu daria um conselho para você. Reconheça seus talentos, aptidões e suas limitações. Reconheça suas virtudes e seus defeitos. Autoconhecimento. Se você não entender isso, você vai fazer um monte de bobagem, vai desperdiçar tempo até dinheiro. Não é só tempo, não. E oportunidade. Então, você tem que saber. Eu tenho todo ser humano, Deus doutor de talentos e aptidões. Mas de limites, de limitações. Coisas que eu não tenho aptidão. Por que eu vou me meter? Eu tenho virtudes, mas também tem que ter defeitos. Você tem que entender esse mundo. É tanta coisa para dizer o que é mais importante. Porque se a gente fala o que é mais importante, você ter um encontro com Deus e servir. Lógico. Isso é a coisa mais importante. Como o Tiago está a nível aqui da terra, do homem, do ser humano, Eu acho que isso, Tiago, faz as pessoas não quererem algo que não é para elas. Boa. Muito bom isso. Faz a pessoa reconhecer suas limitações. Economiza muito tempo. Economiza muita energia. Muita coisa. Faz o cara não querer se meter em área. Que não é a dele. Que não é a dele. Que é um conselho que o senhor sempre me dá no particular. Tiago, não se mete no que não é a tua área. Eu sempre falo isso. Por quê? A gente tem que reconhecer. É como eu disse para você na conversa. O pessoal, poxa, pastor, está vindo o Tiago, cita você, meu pessoal. O senhor tem experiência? O senhor tem uma escola? O senhor podia entrar e fazer? Aí eu deixo eles falarem. Quando a gente acaba de falar, eles dizem assim, meus queridos. Número um, eu não fui chamado para isso. Eu sou pastor. É muito diferente. Ou seja, o autoconhecimento te leva a essa identidade. Eu sou esse ponto. Eu vou ser bem-sucedido nisso. Eu posso até fazer um curso. Eu tenho até um curso. Posso ter um curso? Agora, eu não vou entrar como você. Eu não vou fazer curso. Eu não vou falar sete da manhã, nove da manhã, meia anua. Eu não vou. Porque Deus não me chamou para esse treino. E da mesma forma que eu sou treinador, eu tive recentemente a sua igreja pregando. Ou seja, eu posso ir lá e fazer uma missão, mas eu não sou. Você não é isso. Eu não sou o pastor. Perfeitíssimo. É isso aí. Você é correto. Então, você tem que saber. O irmão aqui no avião estava me perguntando. Pastor, é... Nosso comissário de bordo, Lele. É isso. O senhor aceitaria falar sobre qualquer assunto, sobre Apocalipse? Ele tocou em Apocalipse. Eu falei, se alguém me convidar para um seminário de Apocalipse, eu não vou. Por quê? Porque é na minha área. É uma área específica da teologia que requer profundidade. Eu sei o feijão com arroz. Eu sei para pregar para mim a igreja. As eras. Mas profundo no Apocalipse. Então, por que eu vou me meter numa coisa que eu não fui chamado? Mesma coisa é esse negócio de treinamento hoje. Aproveitando que eu estou com você, irmão. Eu fico com pena. Tem um monte de gente aí querendo se meter. Eu digo, filho, que bagagem tens tu? Que conhecimentos tens? Você quer imitar gente que você não foi chamada para essa brincadeira? É Deus que chama, irmão. A pessoa vê o resultado do outro e quer o resultado. Né? Mas não passou pelo processo que o outro passou. Mas se eu quiser tirar qualquer dúvida de Apocalipse, eu te apresento o Theo e o Ólogo. São nossos especialistas em Apocalipse, Hermenêutica, Homilética, qualquer coisa. O Theo e o Ólogo são muito famosos. Eles estudaram os pergaminhos originais. Isso é bom. O Theo e o Ólogo são muito famosos.